e aí e não vai começar vai começar deixa eu só ajeitar aqui quem que é aqui esse aqui é aqui isso aqui é aqui ó e essa aqui Lord no bote não se pode ter suporte né a pita o árbitro rola a pita bola porque o terceira rinha do dia feliz de ter rinha rapaziada terceira rinha do dia então os G3 pratas vende oito de hit de Irelia o Hipócrates Lord Corium Luca e Evas e o netchoras vem de Biels Mammuts Sandoshinichiro Absolute Ninja e Rania Pink vocês rapaziada a rinha a rinha Brasil é isso e começou velho começou e apitou o arco colou a bola velho churrasco de vaca churrasco de vaca fica muito adorado em todo mundo né menos na Índia né e é isso agora com 40 de ping safe né agora ele tá safe velho para quem tá com 2k depois para 1k e agora 40 de ping safe né e não tão torcendo aí para o Sun no Shinichiro né carregar velho porque senão Bielzinho vai soltar o Bielzinho não o Thiaguinho vai soltar aquele famoso subscribe na live é isso velho 35k já meu amigo 35 mil maçocões apostados aí no time da G3 prata contra 30 mil aí então time dos o netchoras opa o 8 de hit amigo e o Bielzinho já trocaram francamente ali socos né o jogo velho caralho só no Shinichiro ali já tá do louco para cima ali do Lord Koryeva já deu bastante dano ali no Absolute Ninja o business time é feita na hora eita 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 tomo bastante dano não precisou usar nada que tinha onde estar do lado dele conseguiu fazer aquela famosa curada né ó já deram um ping que quer ir para cima não sei se ele queria pegar era catapa o que que era o 8 de hit foi para cima 8 de hit e o Zin também já trocou bastante dano Absolute Ninja pulou na cima da cabeça dele tomou exaustão tomou todo mundo tomando pancada primeiro sangue para cima do Lucas primeiro sangue para ele e aí é bem que vai ser vai tomar bastante dano o Evas vai ter o W o da não o é vai ter o que tá morto essas coisas quem quer pega aquilo vai deixar na mão do Luca né Luca doble que o na doble que o não oficial né matou os dois é matou os dois não oficial aí então dois a zero por enquanto em que você usa aí para os três pratos o Biel indo para cima do oito de hit meu amigo Biel e tem hit você sabe né a primeira você sabe né meu amigo você foi solado tá passando fome rapaz foi oito de hit ali tomou famoso né tomou famoso famoso e nem de nem de frente e nem de costa só lata isso isso e me fregar com cinco de farm meu amigo E aí e passando um pouco dificuldade né e o seguinte já tá por ali eu tomo bastante dando nunca e ele tá sendo visto em um ar de ali do time dos biscoitos biscoitas não né de três pratas agora E aí E aí E aí a gente foi para cima ali do Bielzinho Biel tomou bastante dano ele conseguiu sair voltou para um lado e voltou para o outro é um para um lado para o outro ele derrita tomou Ignite oito de hit flash de um lado flash do Bielzinho oito de hit e solou de volta velho solou de volta fechou os dois fecharam né não mentira os dois fechou não que só tem um só tem flash então oito de hit é isso mesmo rapaziada alô oito de hit não sei se você está na live você se puder falar certo seu link é esse mesmo oito de hit oito ele não sei se é oito ele aquele ali se é oito parra hit é oito de hit é oito de hit não sei o papelzinho Bielz e tem que foi para cima dele já tomou o stun foi para cima e só lá de volta velho e tá conseguindo essa top lane velho trocação franca é uma vida sincera e sem medo velho pegou na medida do 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 possível detalhe aí para 42 de farm pulsando no Shin Shiro hein velho pegou level 6 e queimou precisou curar e ele quer ele vai querer fechou e vai para cima e matou é mais um nem de frente nem de costas né só lado velho só lado é um lado e para o outro velho o hipócrita está fazendo ali ele tá com seu reboque no red no drag e mamuto será que ele vai tentar usando Shin Shiro tá por ali eu acho que eles vão deixar velho acho que não tem chance de roubar né o santo Shin Shiro tá sem mana primeiro dragão na mão dos G3 Pratas velho o Eva já deu bastante dano ali no Rony Pink tá juntando o Hipócrates e o Luca só correr né ele foi para cima puxiu usou skill errada tá ui eu acho eu acho que usou sem querer skill né eu acho a moda travadinha né que dá nesses jogos não sei porque que está acontecendo mas tá depois volta beleza beleza foi Opa Rony Pink foi para cima vai jogar ele para cima da torre o Absolute Ninja tomou bastante dano oh desviou nossa senhora faz que perigo hein que perigo velho que perigo o Bielzinho vai ser stunado é um perigo quando ele toma o stun da da Irelia que ele reseta os seus pulinho no que né e tá subindo todo mundo para cima dele velho todo mundo para cima dele Bielzinho vai ser fechado ficou na gaiola do UFC vai tomar muito dano vai ser rebocado não tem não tem reboque na verdade nossa pegou ult na hora se ele sai ao vivo o Lord Clorion amigo sai ao vivo sai ao vivo Opa foi para cima já tomou o stun vai tomar dano Sanoshinichiro chegou ele não está vendo não está sendo visto Biel foi morto Sanoshinichiro está por ali o 8 derrite está também amigo ele tinha ult eu não entendi pois é o Togora né pegou a kill pelo menos ó o Hania Pink e o Evas estão por ali um do lado do outro tá Sanoshinichiro não o stunado o absoluto ninja Evas absoluto ninja Evas Evas neles velho Evas neles Sanoshinichiro está no top eles inverteram aparentemente ult do mamutes Sanoshinichiro pegou a kill né não precisou nem do mamutes 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 nossa agora que eu vi que tinha um cara ali o Hania Pink estava lá velho nossa humilhado 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 tomou o ult tomou tudo vai ser stunado vai ser stunado vai ser stunado tomou ignite ele quer stunar ele quer stunar ele quer stunar porque está chegando o absoluto ninja não conseguiu chegar vai ter treta aqui vai ter espócrates e mamutes mamutes roubou ladrão ladrão chegou flechou flechou no sus né flechou no sus mas saiu saiu velho saiu marca suja quase que conseguiu stun e estava chegando ali o absoluto ninja mano o póker está ali fazendo a jungle dele né famosa jungle e tal olha tentou ir para cima ele errou o stun nada acontece feijoada o póker está fazendo ali a jungle dele tranquilo 64 de farm para o mamutes 57 para ele o mamutes está chegando o mamutes não tem ult eles vão para cima do 8 derrite bastante dano vai ser stunado tem ult ainda não tem ult não mas deu bom deu bom deu bom deu bom deu bom deu bom já tinha ultado né tinha ultado velho então mais uma kill aí primeira kill na verdade na mão dos mamutes né uma participação no jogo uma kill né 100% de olha e tinha tia Haroldo nossa eita 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 Rania Pink ficou no meio do fogo cruzado que isso curou o Evas curou Rania Pink deixou hein deixou pegou aqui né tinha como deixar mais velho caramba velho aqui tabutado curou o Pox por ali o Lorde Coran também tá chegando o mamutes ó vai ter treta aqui hein tô sentindo tô sentindo foi pra cima foi pra cima da pessoa já tomou o Exhaust já saiu nunca velho já falaram é dive é dives dive ou fi dive ou né já pula dentro do Red Wing da Samira ali que não evita né já evita a negociada dela velho tem dragão nascendo em 4 segundos o primeiro já foi pro time dos dia 3 Pratas é pinta por ali debaixo da torre e e e ele ficar esperto ele também é diveado né mas é mais difícil um pouquinho divear um babaca ó ó ó tá bem o LOL né tá bem tá bem ó ó ó tentou o Sandron Shinichiro desviou o Raniapink tá por ali ó tirou ele cabeceou óh la Cristiano Ronaldo a cabeçada foi pra cima do Sandron Shinichiro pegou um aqui o Raniapink e tomou o ato dali do Ebis também mas o Ebis também foi espunado Absolut Ninja o pau quebrando pra todo lado nossa só se ele vai pra cima ui Ficou dentro do octógono, matou ainda o Sadushinishiro Ficou com a... Meu amigo Meu amigo, caiu a casa, hein Caiu a casa, caiu a casa Meu amigo Três kills aí pro time dos Dos Netshoras, velho Tentou usar o Reboque, voltou A passiva do Nock No momento exato, velho Ele ultou e não conseguiu Reboque O cara Então, dragão Hextech, né Pra ir pros... Netshoras, velho Netshoras ficava aí com o dragão, velho Rapaz, o pau quebrou de acordo E deu tudo errado pro G3 Pratas, mano E viraram no Gold, né Viraram no Gold, 19k pro G3 Pratas E 20k pro Netshoras Qual foi, Ricardo? Não jogava assim comigo, né Não, seu safado É Escondeu o jogo Escondeu o jogo Escondeu o jogo Quando é valendo, é valendo, né Ó Explosão celestial A barricada vai cair em breve O Evas tá ali na safadeza Uh, pegou Ele tem ult? Não tem ult, né Tem ult sim Não quis usar Não precisou Porque achou que não era a hora O Mammoth fez ali Ele tem ideia que ele possa estar por ali Ó Não sei se avisaram pra ele que tem Ward aqui, ó Ele não avançou Ele tá ali Ele tem ult Mas tá muito recuado Eu acho que ele não vai querer ir Cara, ele sabe que... Ele sabe que tá guardado aqui, hein Sabe que tá guardado, velho Presta atenção, ó Tá ali Tá nascendo o Aroldo em menos de um minuto O Hipocris tá por ali Tá no Shinichiro Deu bastante dano Ele quer tirar a Ward Tirou a Ward, né Resolveu não ir pra cima Que também seria muito perigoso Tá no Shinichiro 4 e 0 e 2, velho Não morreu E já matou 4 Nossa Se pega Ele tava morto realmente Mas não pegou Conseguiu desviar Alguém vai ter que escorregar o Prime, hein É, velho Ó, velho Isso aí Ô, ô San Shinichiro Foi pra cima do Lord Corion Foi rebocado Pra debar da torre Conseguiu sair Né O Hipocris Deu aquela famosa rebocada Mas conseguiu sair, velho Uma pessoa do Shinichiro Tá por ali Eles querem Já teve ping Ele tá sendo visto Ele não tem muito O Evas Acabou de ultrar Foi pra cima ali O Biel Tomou o Charme Hipocris San Shinichiro Velho Biel San Shinichiro A dupla Do Mid Levaram ali Os dois O Hipocris E o Lord Corion Lactense é 19, velho Lactante é 19 Pra mim Quem tá assistindo o jogo É 7%, né Se pegar Tá só o crime É, o Lord Corion Não está conseguindo Desempenhar O seu melhor papel, velho Ó Será que não vai acima O Evas lutou, né Ultou Evas não Tô não, tô não, tô não Ui, pegou Caramba A vaca andando de costas Aqui não apareceu não Tem dragão em 50 segundos É Não ia pegar O Hipocris tá por ali Ele quer rebocar alguém Ele quer o Reboque Põe pra cima Mania Pink Jogou Pegou na parede Nossa, não acertou Ele vai rebocar Vai ser rebocado Não quis, não quis, não quis Não achou melhor, não Quer dizer Ele tinha? Ele tinha, tinha, tinha Não quis, não quis Não achou melhor, não, velho A mesa Ele tá carregando os caras Ou é porque o San Shinichiro Ele tá jogando muito bem E, né Forçando ele a não conseguir Fazer muita coisa, né Opa Foi pra cima ali o Mamute Deu bastante dano Teve que flechar o Evas Foi pra cima ali o Absolute Ninja É muito dano É treta pra um lado Treta pra outro Quem vai morrer? Quem vai matar? Matou Morreu Matou, morreu Absolute Ninja Lucas Cabelha Nunca, né Double kill pro Nunca Double kill Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que que aconteceu? Ele atravessou o mapa Nossa senhora San Shinichiro Chegou Levou mais uma kill Double kill pro San Shinichiro Ele está enorme no game Ele está ali fazendo Só o famoso beiço, né Tentou Foi pra cima do Lorde Corion Bastante dano pra cima dele Já acabou os seus Os seus negócios de ult Mas ele vai pra cima Ele vai ter Triple kill não oficial San Shinichiro Hipócrates está por ali Quadra kill não oficial, será? Honey Pink está por ali também Fazendo toda a proteção Tomou a ult Sobreviveu Ou não Ou sim Triple kill não oficial San Shinichiro está lendário 9 barra 0 Alô Tiaguinho Né? Alô Tiaguinho, velho Ela deu E na hora Que Irelia teleportou no bot Bota fé, velho Mas penta kill não oficial Do San Shinichiro É isso, não é? Vocês sabem, rapaziada Penta É sub, né? Então Penta kill não oficial Caralho 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 Essa calha Atravessando o mapa inteiro Foi ótimo 10 barra 0 Meu amigo O jogo está equilibrado, velho Está equilibrado Quer dizer, né? Mais de 50% das kills Do Do Netshoras Estão nas mãos do San Shinichiro E o nome do San Shinichiro E o nome do San Shinichiro Um double kill Mais um double kill Mais um double kill Nas mãos do Do San, velho Caralho Alguém pare o San Shinichiro Uma besta enjaulada com ódio É, velho O 8 de hit está por ali Mané Pink também, né? Ele vai ser daivado Vai ser daivado Vamos ver como é que vai ser isso aqui Já tomou hit Já tomou hit da torre Estunou os três Não, estunou só dois Ultou Absolute Ninja, velho Absolute Vodka Aí, velho E Torre do bote Foi destruída Torre da equipe G3 Pratas Foi destruída, velho San Shinichiro Está chegando por ali O Luca está por ali também Ele achou que ia dar o pulo Não deu o pulo Só enganou Não pegou Se pega ali É machucar, tá? Está machucando, velho Está machucando Os três primeiros Eu acho que eles querem Safadeza Pegou em ninguém O Evas não sabe Sabe Agora sabe Hipócrates está por ali Tirando a Ward, né? Fiel Vai pra cima ali do Hipócrates Já deu o seu dano Já tomou Tomou todo o dano Sobreviveu É um milagre Ultou ali o Mamute Saiu o Raneapink Né? Apagou a luz só, né? Só pra dar Fuga no time O Mambus está por ali O Raneapink também Está os dois Contra quatro Eles estão recuando Vai ser morto Hipócrates O Reboque ficou com a kill Ainda não tem drag Demora um pouquinho Elas ultou em algum lugar Ali Não foi o Stance Está dando B ali Pegou dois Meu amigo Foi pra cima O Luka não tem medo O Reboque foi rebocado A Samira Está ali Ele quer Ele está esperando Alguém aparecer ali É, resolveram Resolveram jogar Na Safe, né? Resolveram jogar safe Conseguiu sair 34 de gol Ui, foi pego o Biel Tomou o dano Tomou o dano da torre também Foi pra cima ali o Biel Pegou Ele quer Ele quer Pegou dois Nossa, o Evas conseguiu acertar Dois na ult também Luka O Luka também está enorme, hein? Sete kills Oito derrite também, velho Olha Olha os G3 pratas Voltando pro jogo, velho Pra quem duvidou aí, ó Estão voltando pro game, mano É isso, velho Já a torre foi destruída Tem dragão Em menos de um minuto Tá, dragãozinho Dragão de quem? Dragão do oceano Dragão do oceano Então vai ser a aula do oceano Nessa partida O time da G3 pratas Já resetando Todo mundo resetou Né O Mammoth está ali Dando aquela famosa Adubada no Baron Né E o Honey Pink Dando a famosa Adubada no Dragon Então Né O Net Choras Tá ali, tá Tá esperto Vai ser smitado? Não vai Não vai dar pra smitar O Honey Pink tentou Dar o combo, né Mas foi bom Até que foi bom, velho Ele jogou pra longe, né Inclusive o Sanoshinishiro Foi neutralizado Eu sei que quem pegou aqui Pegou o Corsinha rebaixado Foi pegar ali o Luka Talvez o maior dano Do time de G3 pratas Sanoshinishiro sem vida Utou o Absolute Ele já Pegou a primeira Não Pegou aqui o sim Pegou sim Pegou uma aqui Ele e o Sanoshinishiro Tomou um dano Mas já está untado Ele tá com Tá bastante tankudo Foi pegar ali o Evas Vai tomar todo o dano O 8 de Hit Sabe que ele vai Ele vai Ele quer Ele quer Quer o Honey Pink também Vai pegar Pegou também O Evas tá ali de longe Tentando fazer a contenção Tentou dar o escudo Deu Caralho Poder isso absoluto Levantou, né Deu um kill ali pro O 8 de Hit Ficou ali na contenção No máximo que deu Luka foi pra cima do Absolute Ele tá dentro do negócio Tomou Exaust Jogou pra longe Tomou dano Utou Utá Amigo Amigo Nossa, não tinha ult ainda, né Meu amigo Trash, obrigado pelo seu follow Meu padrinho Tamo juntos, viu Obrigado aí pela sua força Força, Trash Trashão Deixa eu te perguntar Você tá no game aqui Conta pra mim Como é que você achou Essa live aqui da Deep Web Tamo juntos Seja bem-vindo Isso é personalizado? É personalizado É personalizado A gente chama aqui de rinha É entre os Viewers aqui da live A gente monta os times personalizados E a gente assiste e comenta Pode, claro Pode Inclusive assim Normalmente sempre sai alguém Então terminando aqui Alguém Se alguém não for entrar Você já fala Que a gente adiciona E te chama pro game O Bios vai pra cima O Bios vai ser fechado Meu amigo NT, né Nem tentou Nem tentou Tomou muito dano E foi de base Hipócrise tá por ali Já, né Vai tirando a visão Vai pegando seus Seus stacks Né Deixa eu Cadê ele? Meu A cara que eu salvo Bugado, bugado Então 46k de Dinheiro Contra 43 Não tá tão longe Assim, né Apesar da distância Nas kills Quase o dobro Não tá tão longe Qual ela É esse? Dos mais variados O Thresh Do bronze É o platina Tá Deu dano Mas não conseguiu Matar Mais uma torre caiu O gold Que já estava Em 3k Diminuiu mais um pouco Velho, né Então O time aí Do G3 pratas Não tá deixando Por menos Tá conseguindo Responder bem Vai pra cima Luca Mano é pink Nossa Nossa Ele foi Ping-pongueado Velho Tá Mamuts Ficou com uma kill Tentaram pegar uma segunda kill Mas tá muito forte Velho Time G3 Dos Nathora Estão bem fortes Sanushinishiro Mamuts Mais uma kill Pra cima dele Usou Nossa Essas zonas Fodeu, né Triple kill Triple não oficial Do mamuts Do mamuts E uma kill Mais uma Nas mãos Do Sano Nossa Nossa Est Vocês aceitam Monotrash Aceita Talvez ele esteja Banido Tá Mas Aceita Aceita Inibe destruído Já tem Ping De Varon Aparentemente Nathchoras Vão Varon Só Talvez Só Talvez Talvez Ele esteja Banido Bem Provavelmente Nathchoras De Barrel Varam pra eles Aqui Não tem como Dá pra apostar Não dá Tem TP Gord Tá por ali Vai ter briga Eita Não roubou Vai ter treta Fania Pink Lord Gordon Conseguiu uma kill Double kill Na Austrália Já acabou Né Double kill Limp Absolut Ninja Aparentemente Na Austrália Aqui já acabou Na Austrália Aqui não Né Na Austrália Lá na Austrália Já acabou O Luca Vai pra cima Do Biel Tomou bastante dano Ele não tem exaustes Nossa senhora É muito dano Oh 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 Ele sumiu Apostei 20k de maçocões F né Meu amigo O Luca sumiu Caralho Que isso Apostei tudo que tinha Meus amigos Mas é isso Velho Você quer ganhar dinheiro Com aposta Sim velho Alma hein Alma do oceano Pro time dos Netshoras Velho Olha É Aparentemente Na Austrália Já foi Velho Pessoal trabalha Com a Wii Exatamente Exatamente O Mambus Foi pra cima Do Lord Corion Ficou dentro Do octógono Não pegou A ult Não pegou nada Na verdade Foi exaustado O Mambus Vai pra cima Ele tomou bastante dano Ele não morre Usou Ai tá de cornômetro Bota fé Tá Consegui sair Ó Biels Tomou bastante dele Biels não né Foi derrite Só não te deixaram Cobrou Cobrou 1700 de dano Em um Q Em um EQ Exatamente velho Meu amigo A pessoa do Tini já Ultou Pegou a kill Tá Sai A hipócrita A hipócrita A hipócrita Conseguiu sair Boa Invicto É É É chatão Jogar assim Porque as lanes Já estão definidas E o cara E o cara foi No que quis É Tentou ser tirado Não foi GG 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 boy GG Então NETCHORAS Ruins velho METCHORAS Ruins